Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse momento com você, com a sua família. Que a bênção de Deus possa te alcançar e trazer refrigério para o seu coração. Que essa palavra que eu trago agora possa ser resposta à sua oração. Que essa palavra possa trazer direção, instrução e que você possa se alimentar do pão do céu. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração. Muito obrigado porque você clicou aí para ouvir a nossa mensagem. Eu quero agradecer você que já deu o seu like, se você não deu ainda aperte agora. Você que se inscreveu no nosso canal e esqueceu de ativar o sininho, ativa aí para você não perder nenhuma notificação. Ativa o sininho e escolha receber todas as notificações, tá bom? E lembre-se de deixar um comentário, o seu pedido de oração. Escreve aqui. Eu quero estar orando pela sua vida e quero que você também esteja orando pela minha vida. Pedindo para que Deus tenha misericórdia de mim e me use como um instrumento de bênção na sua vida. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago nesse momento para você a nossa palavra da noite. Querido e amado Deus, Pai Poderoso, nesse momento eu apresento diante do teu altar o nome de cada uma dessas pessoas. Olha para cada um desses comentários, meu Deus. Aqui tem o nome de pessoas a quem eu peço a sua bênção, a sua proteção, a sua direção. Em meio a essas pessoas, ó Pai, tem gente precisando urgentemente de um milagre. Tem pessoas carentes. Tem pessoas necessitadas, ó Deus. Tem pessoas que já estão cansadas. Algumas com muita dificuldade de crer. A esperança delas parece que foi apagada. Há pessoas, ó Deus, que já sofreram muitas perdas. Há pessoas que já passaram por muitas derrotas, traições. Há pessoas que foram enganadas, inclusive, por aqueles a quem elas esperavam que poderiam ajudá-las. Há pessoas que estão cansadas, até mesmo da religião. Porque tem muitas pessoas que usam o teu nome, Senhor, mas enganam, trapaceiam, usurpam, mentem. É triste, mas o Senhor sabe disso porque o Senhor Jesus Cristo já nos alertou há mais de dois mil anos. Ele falou sobre os falsos profetas, aqueles que iriam enganar. Ele falou sobre os lobos devoradores que se disfarçam como ovelhas. E às vezes enganam. Então, Senhor, olha para cada um desses meus irmãos e irmãs. E eu peço, ó Pai, ajude-os. Fortaleça este que está cansado. Esta pessoa que já está enfraquecida. Que já cansou de esperar. Que não sabe mais o que fazer. Ajude-os. Fortaleça a sua fé, a sua esperança. Coloca ânimo e disposição em cada uma dessas pessoas, ó Deus. Ajude-as. Eu quero pedir nesse momento, meu Pai, que o Senhor abra a mente de cada uma dessas pessoas. Essa palavra que o Senhor me deu para entregar, eu sei, é uma palavra poderosa que pode realmente mudar histórias. Então, ajuda, meu Deus, para que cada pessoa, ao receber esta palavra, ao receber estas instruções do céu, elas realmente possam assimilar, elas possam ver isso se tornar verdade e realidade em suas vidas. Meu Deus, Jesus Cristo um dia falou sobre o semeador que saiu a semear e algumas das sementes caíram em solo onde não estava preparado. Ficaram à beira do caminho. Os pássaros vieram e arrebataram aquela palavra, aquela semente. Não deixa que o inimigo faça isso hoje, Senhor. Não deixa que ele roube essa mensagem, essa palavra. Pelo contrário, que essa palavra encontre um terreno fértil no coração daquele que vai ouvir e que essa pessoa possa acolher essa mensagem e ver a sua vida sendo transformada por ela. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, eu tenho algo muito importante, muito importante para pedir a você hoje, tá? Não é like, não é compartilhamento, não é nada disso. Mas olha, eu gostaria que você ficasse até o final para que eu possa fazer esse apelo. mas é um apelo do fundo do coração que eu vou fazer a vocês hoje. Por favor, fique comigo, porque eu vou fazer esse apelo no final, porque antes eu preciso entregar essa palavra que o Senhor me deu, porque essa palavra realmente pode produzir algo maravilhoso no coração de vocês. Deus sabe o quanto eu quero ver a tua vitória, o quanto eu quero ver os testemunhos de pessoas aqui dizendo, Ney, eu recebi essa palavra, ela se tornou uma verdade na minha vida. Então, vamos a ela. A palavra de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Eu vou ler os versículos de 10 a 13. Lá está escrito assim, Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los as, porém, não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Certa vez, quando eu ouvi essa palavra, eu fui às lágrimas. eu chorei porque essa palavra me veio numa hora, num momento na minha vida em que eu precisava muito, muito, muito de uma resposta de Deus. E a resposta de Deus foi essa. No momento em que eu estava passando por um vale, um vale de muita luta, muita dor, muito sofrimento, o Senhor me deu essa palavra. E essa palavra veio e me trouxe a resposta que eu precisava. Sabe que a gente passa por lutas, por dificuldades? Todos nós, todos nós. Não há uma pessoa que não tenha pelo menos uma luta na vida dela. Às vezes, você vê pessoas que são pessoas aparentemente felizes, com uma vida estabilizada, com uma família feliz, mas você não sabe o que acontece no coração daquela pessoa. Você não sabe como é o seu deitar e o seu levantar. O que a gente vê das pessoas é somente aquilo que elas querem nos mostrar. O que as pessoas nos mostram, na maioria das vezes, não é a realidade daquilo que elas vivem. Talvez hoje você passa por uma crise, por uma dificuldade financeira, onde você luta para pagar o seu aluguel, para pagar a prestação da casa, a prestação da moto, do carro, enfim, a prestação da roupa e você fica vendo aquelas pessoas endinheiradas, com muitos bens, às vezes, desfilando com roupas caras, carros, casas sontuosas e você imagina, ah, eu queria ser como aquelas pessoas, essas pessoas não têm problema, olha só que saúde, quanta riqueza. Teve um salmista que um dia pensou assim também, teve um salmista que um dia olhou o ímpio, olhou aquele que estava com uma vida muito aparentemente folgada e ele teve inveja da pessoa, né? Às vezes, a gente imagina que está tudo bem, mas não está. Você não está no coração daquela pessoa. talvez ela tenha uma luta que é pior que a sua. Uma luta para a qual o dinheiro não pode resolver. Nenhum recurso da terra consegue dar jeito. Às vezes, a gente tem lutas, mas são lutas que a gente resolve com dinheiro, não é? Você está muito endividado, mas, de repente, pega uma bolada e uma herança, resolve o seu problema. Agora, tem lutas que é só um milagre mesmo para resolver. mas fato é que todos temos lutas. Mas não foi essa palavra, não apareceu para mim agora, pela segunda vez, dessa forma. Essa palavra apareceu enquanto eu estava meditando acerca de algo. Aqueles que me acompanham nas lives provavelmente vão se lembrar que eu já falei disso numa das nossas lives por esses dias. E aconteceu que estava no banho meditando e Deus me trouxe um pensamento. Porque dias antes eu estava conversando com dois construtores, dois pedreiros. Eles estavam na obra onde eu passei e eles estavam começando essa obra, cavando a terra para iniciar os alicerces, assentar os primeiros tijolos. e aí conversando com os pedreiros e eles falando que a terra estava muito dura, mas muito dura mesmo. Até o trator que faz os furos com aquelas brocas, uma máquina pesada estava tendo dificuldade para furar. Se a máquina estava tendo dificuldade, você imagina o homem com o enxadão. Então a terra estava muito dura mesmo. E um deles disse assim, se viesse uma chuvinha para molhar essa terra, ia facilitar bastante o nosso trabalho. E naquele dia não veio chuva e no outro também não. Mas eles conseguiram cavar. E dois dias depois a chuva veio. E veio para molhar bastante a terra. E aí enquanto eu estava no banho fiquei pensando assim, Deus, por que o Senhor não mandou essa chuva dois dias antes para facilitar o trabalho daqueles homens que estavam trabalhando debaixo de um sol escaldante cavando aqueles buracos? Por que é que o Senhor não mandou essa chuva um pouco antes? Eles poderiam ter feito esse trabalho com mais facilidade. E foi aí que Deus me disse, Ney, muitas vezes eu não vou livrar as pessoas das tempestades, das adversidades, mas vou ajudá-las nas tempestades, nas adversidades, para que elas vejam que eu estou com elas. E eu pensei, é verdade em Deus, porque se vem uma chuva e facilita, eles podem pensar, é só um fenômeno da natureza, mas se Deus está ali fortalecendo os braços daquele que está cavando, se Deus está dando energia, se Deus está com eles fortalecendo e dando vigor para que eles façam o trabalho, ao final de um dia cansativo e ao final de uma tarefa cumprida, eles vão olhar para eles e olhar para aquele buraco que foi cavado e vão dizer, é, foi Deus que nos ajudou, porque não é fácil fazer isso sozinho não, então é nessas coisas simples que a gente vai aprendendo que muitas vezes Deus não nos livra das tempestades, mas ele nos ajuda nas tempestades, mas essa palavra ela também nos diz que Deus ele peleja por nós, ele diz que aqueles que estão contendando contra nós, eles serão envergonhados e sabe por quê? Porque a partir do momento que a nossa vida está nas mãos de Deus, esse Deus trabalha por nós, não apenas nos fortalecendo, dando força, mas indo à frente nos livrando dos inimigos que nos assombram, daqueles que querem nos derrubar, daqueles que querem nos enfraquecer. E por último eu quero dizer que a promessa de Deus nunca foi nos privar das lutas, mas sim nos ajudar a vencê-las. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está passando por uma adversidade, por uma luta, Deus pode não ter te livrado de ter que passar por esse caminho estreito, por essa terra dura de cavar, mas Ele estará te dando força, vigor, ânimo, saúde, disposição e Ele vai te ajudar. E quando você vencer, o sabor da sua conquista, da sua vitória, será muito maior. E mais do que isso, se Deus tivesse te poupado da luta, você não teria se fortalecido para vencer outras, mas quando você passa pela luta, pela adversidade, você não apenas vence, mas você adquire experiência para enfrentar outras ainda maiores e nada poderá te deter. Eu quero fazer uma oração para que o Senhor te fortaleça nesse momento e ao final dessa oração eu quero fazer um apelo mais um apelo que eu gostaria muito que você pudesse ouvir por favor fique até o final vamos orar Deus maravilhoso santo e poderoso eu quero apresentar diante de ti a vida de todos os meus irmãos e irmãs de todas as pessoas que agora estão me ouvindo pedindo forças pedindo vigor ânimo para vencer as suas lutas Senhor ajuda cada pessoa que o Senhor fortaleça que o Senhor lhes dê ânimo disposição vigor saúde capacidade para vencer todos os desafios Senhor eu apresento diante de ti a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs pedindo um milagre para cada um deles ó Pai Senhor eu te peço visita os enfermos os acamados aqueles que estão desenganados pela medicina estenda tua mão e cura essas pessoas seja para elas o remédio que vem para sarar para aliviar a dor para mandar embora a enfermidade e dar um novo tempo de saúde de paz paz de alegria de refrigério Senhor estenda tua mão sobre as famílias os relacionamentos entre marido e mulher pais e filhos para que o Senhor esteja trazendo reconciliação restauração acerto união ajuda meu pai ajuda cada cada uma dessas pessoas para que elas possam te louvar te exaltar glorificar o teu nome Senhor meu pai faça um milagre na vida dessas pessoas e que elas possam testemunhar glorificando o nome de Jesus exaltando o nome do nosso mestre assim eu oro ó pai e já te agradeço porque eu sei que o Senhor ouve e responde as nossas orações eu tenho visto isso nos testemunhos aqui nesse canal tantas e tantas pessoas sendo abençoadas curadas tendo a sua vida mudada obrigado ó pai pelas respostas às orações feitas aqui nesse lugar eu te louvo te glorifico e te agradeço amém fique com Deus eu tô indo com ele também amém